oi sejam todos bem vindos ao crash bandicoot 2 e vamos finalmente terminar crash bandicoot 2 vamos pra hanging out não dá pra entrar aqui começamos muito bem oi sound oi 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 Falei rápido demais Estou com 0 vidas, isso é péssimo Suck 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 Nossa, deu uma lagada agora. E aí, um bruguda! E aí, rapaz! 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 Nossa, dá uma alagada, monstro. Pior que esse jogo não usa internet. Peraí, ele fica cá. Pronto, já era, game over. Tem nada aqui. Tem alguma coisa aqui. Nossa. Oh, mais isso. Ah, tem um bônus. Nossa, que horror. Ah, tem um bônus. Um, dois, três, quatro, cinco. 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 Desistir Vamos lá. Ae, todas as caixas, uma joia. 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 Ae, todas as caixas. Tá brincando comigo. Ae, todas as caixas. Ae, todas as caixas. Ae, todas as caixas. Ae, todas as caixas. Abelhas. Ae, todas as caixas. Ae, todas as caixas. De novo esses... Tira o te... O meu checkpoint é aqui perto. Ah, que bosta de planta. Que isso, velho. Achei que tinha morrido. Que isso, mano. Na verdade, só cabe um buraco. Não contra as caixas. Ficou um buraco. É um buraco de uma cor de um meia. Ficou um buraco. Não contra o buraco. Ficou um buraco. Ah, que isso é School. Ah, me pegou de novo Nossa, que merda Nossa, que isso, velho Nossa, que merda Meu Deus, que sufoco Só deixei para trás seis caixas Crash, eu não tenho muito tempo Cortex quase terminou a nova Station Space Station Algo não está certo com as suas declarações Cuidado do trinco Ah, Coco nos alertou que o Cortex quase terminou a sua Estação Espacial Cold Heart Crash Eu estou até com medo 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 Mãe, mãe Eu estou. Meu Deus do Céu, olha aí! Ah, maldito gelo! Ah, maldito! Pronto! Meu Deus do Céu! Que horror! Ele vai andar subindo! Velho, parece que reciclaram a mesma fase pela terceira vez! Dois, três, quatro, cinco! É! Bônus! Dois, três, quatro e cinco! Dois, três, quatro e cinco! Dois, três, quatro e cinco! V! Nossa! Escapei por pouco! Brugda! 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 V! 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 A CIDADE NO BRASIL Ah, não! Chega, não tento mais Puta, o que eu fui fazer, velho? Chega, não tento mais Que posta Ah, não tento mais Chega, não tento mais Tchau Nossa, velho Por que a parte não funciona? Ah, não tento mais Não me arrisco De volta ao 3D Com muito mais perigo Estou fora Sério? Nossa, velho Ah, vai tomar no cu, jogo idiota Vou ter que fazer essa merda tudo de novo Meu Deus, não acredito Bom, acredito só 15 caixas Tá louco, que fase mais cool, velho Raination, mais fase nas ruínas Ué Ah, tinha uma dinamite atrás Muito legal Ah, era nitro Um ratinho Um ratinho lagarto E aí Pronto Derrubei os dois Nossa, como é que o jogo espera que eu calcule certo Um ratinho E aí Checkpoint Que jogo maldito Como é que o botão da racia não funcionou Não foi uma boa ideia Agora que eu não ativo mesmo Se fuder, não vou ativar esse troço Ah Um ratinho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora sim. Oba, isso aqui foi difícil. Está com o Free Crash? Eu também estou morrendo de frio. Eu falo que o inverno é uma delícia. No cu de vocês. Ainda bem que o checkpoint salve. Eu também estou morrendo de frio. Agora vem a parte mais difícil. Prontinho. 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 Nauri Dog e vocês são uns FDPs, olha isso, velho. Ratinha, mais um obstáculo. Ratinha, mais um obstáculo. Ratinha, mais um obstáculo, para uma instalação de amabilidade. Vamos ver com quando... Ah tá, não quero contar! Meu Deus do céu, que bosta! Be Heavy! Vamos passar mais raiva com abelhas! Como é que eu enterrei mesmo? Nossa, agora é uma comédia gigantesca! Cai fora daqui! Olha isso! Sem itens para mim! Zona de perigo! Ah, não acredito! É uma comédia gigantesca! É uma comédia gigantesca! É uma comédia gigantesca! E aí E aí E aí E aí E aí Não para E aí 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 E aí, ficaram 19 caixas de nitro. E aí, toda essa caixa. E aí, o diamante. Aquele encostado. Crash, eu descobri que a oposição está sendo mastermindada pelo Dr. Nitros Brio. O Inventor do Evolve-O-Ray O Grio foi responsável por nossos... ...missunderstandos no passado Ele forçou-me a assiste-me em seu plano para a dominação mundial E ele está em vez de novo Ele tentará estar no nosso caminho Be on your guard, Crash Deliver os cristais para o engine Essa eu vou ter que legendar Dr. Engine O que o Dr. Cortex disse? Diga os 20 cristais que você recebeu, para mim! Diga os 20 cristais O Dr. Cortex disse? O que o Dr. Cortex disse? O Dr. Cortex disse? O Dr. Cortex disse? O Dr. Cortex disse? O que é isso? 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 Bônus! Ainda bem que se eu olhar perto do monitor vai dar para saber. Dá para enchergar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Será que é um buraco? É um buraco. Ah, poxa! Eu fui dar um giri no ratinho. Ratinho! É um buraco! Tchau! Só pulou duas caixas Pag-attack O que é isso? 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 O que é isso?